Onde está o meu amor agora? Só ela sabe me fazer feliz E sabe tudo, me traz pro mundo Sem você eu não sei viver Só ela sabe o que eu quero fazer A hora certa de te sentir prazer E sabe tudo, me traz pro mundo E sem você eu não sei viver E sabe tudo, me traz pro mundo E sem você eu não sei viver O meu amor é só seu O meu amor é só seu O meu amor é só seu Sou seu, sou seu Sou seu amor E sabe tudo, me traz pro mundo E sem você eu não sei viver E sabe tudo, me traz pro mundo E sem você eu não sei viver O meu amor é só seu O meu amor é só seu O meu amor é só seu Sou seu, sou seu Sou seu amor O meu amor é só seu O meu amor é só seu O meu amor é só seu Sou seu, sou seu Sou seu amor O meu amor é só seu